Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Denise e eu vou ajudar vocês, a gente vai fazer um curso de teoria musical utilizando essa apostila bem divertida, tem muitos desenhos, muita coisa para pintar, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o nosso nome aqui na frente, então você coloca, escreve o teu nome aqui na frente dessa apostila para a gente saber que é sua, tá bom? Tem esse desenho bem legal para pintar aqui também, a capa da apostila de vocês. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos aprender vai ser o nome das notas musicais, para isso nós vamos aprender o nome das notas com uma musiquinha, então eu vou postar uma musiquinha para vocês aprenderem bem legal, tá? Daí vocês tentem cantar aquela musiquinha bem bacana. Essa página que nós estamos, nós vamos colocar aqui o nome das notas musicais, então vamos ver como é que faz isso, ó. Aqui eu tenho a nota Dó, depois de Dó, qual é a nota que vem depois de Dó? Dó, Dó é o Ré, depois do Ré, Mi, depois Fá, o Sol já está aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ió, Si E começa tudo de novo Então o nome das notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi E assim vai, sempre igual, tá? Nesse exercício de baixo aqui Nós vamos escrever as notas subindo Dó, depois de Dó vem o quê? O Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Agora começou em Ré Então eu vou ver o que vem depois de Ré Dó, Ré, Mi Depois Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré Aqui Mi, depois de Mi, Dó, Ré, Mi Vem o Fá Depois Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi Agora vai começar em Fá e terminar em Fá Começa em Fá Dó, Ré, Mi, Fá Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Ok? Então preencham essa primeira página E aí E aí E aí Dó, Ré, Mi, Fá Dó, Ré, Mi, Fá